Eu quando nasci no mundo, vim com o destino marcado Entrei em qualquer bate-fundo, mas nunca fui derrotado Gosto de todas mulher, mas não sou homem casado Por causa deste meu porte, muitas moças têm chorado Não sei meu nome direito, nem sei se fui batizado Me chamam de Zé Valente, é o que eu tenho assinado Conheço o Brasil a palmo, quase aos 21 estados Eu não tenho rumo certo, viajou pra qualquer lado Não tenho amor nem amigo, gosto de andar sossegado Eu nunca te vi patrão, não gosto de ser mandado Eu não sei fazer carinho, também não gosto de agrado Neste rabo de tatu, é o indireito que tá errado No meio dos boiadeiros, eu sou bem relacionado E dos caboclo valente, sempre eu fui respeitado Por via de fazendeiro, até já fui disputado Não há mulher que me escape se cair nos meus agrados Vou deixar meu endereço pra quem tiver interessado Eu moro neste Brasil e tenho o céu porteado Na direita do caminho, se você vê, rastro ferrado É sinal que vai ficando, desde meu pai encerado Minha dåi, eu fui transferid Minha da fé leaf Minha da fé Minha da fé Minha da fé